O problema do PT, se voltaram a poder. O professor Alexandre, por exemplo, apoia o PT hoje e tem várias críticas ao Partido dos Trabalhadores. Questiona, que eu já vi, Geraldo Alckmin na vice, como que o PT vai dividir essa pizza? É uma pizza pequena e todo mundo vai querer um pedacinho? Como que vai fazer? Vai dar briga, Sebriano? Ô, Rafael, não é que vai dar briga. A necessidade... Já deu, né? Vai dar... Não, teve confusão. Antes teve. Nós tivemos aí o Alckmin sendo golpista, tivemos outros participando dos golpes. O Alckmin foi golpista e... Não, ele participou do golpe, sim. Ele tenta negar, mas participou. É vício hoje. É, sim. É vício hoje. Então é um casamento de aparência. Não, é um casamento de aparência porque nós temos que tirar essa pessoa daí. Ô, Rafael, você está vivendo na pele o que está acontecendo no país. Nós entramos num maior buraco que o país poderia entrar. Nunca se imaginou que entrasse. Vale tudo para tirar o Bolsonaro, então. Não, você tem que tirar esse governo, o Rafael. Olha, hoje na Amazônia nós estamos vivendo, sendo chacota no mundo, cara, de um indigenista que era da FUNAI, um cara que estava lá o tempo todo trabalhando em prol da floresta brasileira pela vigilância das terras indígenas. E mais chega um jornalista inglês, acompanha, nem entraram nas terras indígenas, foram lá e mataram o cara. Então você admite que o vice do Lula é um golpista? Não, ele participou do golpe também, Rafael. Quem participa de um roubo é o quê? Só para eu entender. Calma, Cipriano. Não, eu sei. Deixa eu perguntar pontualmente para a gente entender. Quem participa de um roubo é o quê, na sua visão? Você é advogado. Não, quem participa do roubo é ladrão, sim. Quem participa do golpe é o quê? Sim, mas se a finalidade for muito mais nobre que qualquer coisa... Cipriano, Cipriano. Hoje a posição é nobre. Vamos seguir uma linha lógica. Não, vamos seguir a linha nobre que eu disse no início. Quem participa de um roubo é o quê? Ladrão, sim. Quem participa de um golpe é o quê? Pode ser golpista, sim. Então o Alckmin é golpista. Pode ser golpista, mas vale até os fins justificam os meios. Então o Lula hoje tem um vice em golpista. Os fins justificam os meios porque esse senhor que está à frente da nação derrotando todo o país em todos os sentidos. Nacionalmente e fora do país, ninguém pode admitir que essa pessoa fica aí. Olha, os democratas desse país têm que se unir. Inclusive eu vejo gente aí que se diz democrata e apoiando o Bolsonaro. Isso é um absurdo. Não tem nenhum governo dele. Não estou falando de ato dele, não, Rafael. Eu até perguntei, questionei esses dias aqui. Não apareceu um ato, um ato do senhor, desse senhor Bolsonaro, como pessoa que se visse de referência para a sociedade ou para um cidadão de bem. E o governo dele, do mesmo jeito, é a fome, é a miséria, é falta de escola, é falta de... O Brasil, só o agronegócio ganha dinheiro nesse país e tudo desorganizado. Você sai a gasolina, a inflação, tudo que você vai pensar nesse país está ruim. Você acha que ele deve continuar? E aí E aí E aí E aí Obrigado.